O tempo todo eu esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante às madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória O tempo todo eu esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante às madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória A mão de Deus me abençoou A minha bênção já chegou Deus estendeu a sua mão Pede, pede, Deus escutou Minha resposta Ele mandou Deus já ouviu minha oração O que Deus fala Ele cumpre Meu irmão não se preocupe Deus jamais esquece o seu Se Ele falou, tá falado Mas dormindo despreocupado Quem te prometeu foi Deus O tempo todo eu esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante às madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória O tempo todo eu esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante às madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória A mão de Deus me abençoou A minha bênção já chegou Deus estendeu a sua mão Pede, pede, Deus escutou Minha resposta Ele mandou Deus já ouviu minha oração O que Deus fala Ele cumpre Meu irmão não se preocupe Meu irmão não se preocupe Deus jamais esquece o seu Se Deus falou, tá falado Vai dormir despreocupado Quem te prometeu foi Deus O tempo todo eu esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante às madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória O tempo todo eu esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante às madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória Já chegou a hora da minha vitória Já chegou a hora da minha vitória Já chegou a hora da minha vitória O tempo todo eu esperei por essa hora O tempo todo eu esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante às madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória O tempo todo eu esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante às madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória A mão de Deus me abençoou A minha bênção já chegou Deus estendeu a sua mão Pede, 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 Deus escutou Minha resposta Ele mandou Deus já ouviu minha oração O que Deus fala Ele cumpre Meu irmão não se preocupe Deus jamais esquece o seu Se Ele falou, pede, 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 pede Se Ele falou, tá falado Vá dormir, Deus te preocupado Quem te prometeu foi Deus O tempo todo eu esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante às madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória O tempo todo eu esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante às madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória